Essa foi a gameplay de Codenames que mais me deixou maluco e que fez meu cérebro derreter. E olha que nem foi pela burrice de alguém. Quer saber o que foi que deixou todo mundo louco? Deixa o like. Tá, vamos fazer aqui a lista de palavras. Cada um fala uma palavra. Tejeira, fala uma palavra. Sabonete. Betoneira. Betoneira. Sabonete. Fala uma VX. O VX não tá aí. Nada. Boa, botei nada aqui. É, Gabis. Almôndega. Almôndega. Café vou botar também. É, Fuji. Ah. Xadrez, boa. Outra Fuji. Rei. Vou falar uma agora. Julgamento. Trabalho, porque eu lembrei do Steve Jobs que você meteu ontem na gravação. Motosserra. Motosserra. Vamos lá então, vamos começar aqui. O que tá faltando também, além do VX? Eu. Eu sei quem é o eu. Eu. Você é um filho da puta, Gabi. Espera aí, você mandou a sala certa? Sim, porra. Quem é o eu? Tá, é você, Gabi, o eu? Eu tô na sala como espião mestre. Tá, você tá como espião mestre e tá a Ju e o Fuji no seu time? Não, não tem ninguém no meu time. Cara, eu vou falar de novo, você entrou na sala do Tejer, cara. Entra na minha. Eu apaguei o link já, é segundo link, eu não sou o Zoni. Entra na minha sala. Ah, caralho, porra. E VX, eu tenho ótimas notícias, olha quem que é o nosso spymaster. Amém. Tá, agora é a vez do Gabi. Vai, Gabi. Muito feliz que ele está no time do Gabi, porque ele... Jambi. O que é Jambi, tá? É Jambi, ele escreveu errado. Já começou bem já, né, velho? Só porque eu iria elogiar ele, mano. Vai pra ele. Mano, não tem nada que Jambi aqui. Ele botou duas palavras aí. Mas pensa bem, ele pode ter pensado num filme à noite, o fogo das velas, entendeu? O fogo, eu tenho quase certeza que ele pensou. O fogo, eu fecho contigo. Almôndega, janta, almôndega. Tá, vamos em almôndega, que é a única coisa que eu vejo que, tipo, é janta. Almôndega, tá. Almôndega. Ih, tô até com as bolas na boca. Tô com as bolas mesmo, mó delícia. Vai, ó, eu já cliquei na primeira, clica na segunda aí. Aí você me fudou, né, sim. Se eu clicar em fogo. Aí você vai ter clicado em fogo? Olha aí, ó. E você tava com medo ainda? Toma aí, ó. Quem é eu, mano? Eu? Eu? Não, sou eu. Gabs, quem é você? Eu? Eu? Não, eu sou eu. 29. Não, 29 é a minha idade, mas eu sou eu. O que você quer ver com isso? Tá bom, obrigado pelo argumento. 29. Cara, eu vou matar o Vx, velho. Outra filosófica, quem é eu? Eu sou um leitor. É isso. Perfeito, perfeito. Mas o Curupira não é um animal? Sei, cara, você também é um animal, velho. Mas não tem uma opção Vinícius aqui, aí é foda. Porque meu nome é Vx. Vx, né? Não é, Vinícius? Tá lá no cartório, Vx da Silva. Vx da Silva Lopes. Ô, eu peguei referência, hein? Quem quiser saber, futuramente. Meu p***, você é ouvido. Mistura. Tá, caipirinha. É cachaça. Eu pensei na betoneira. Ah, não é possível. Betoneira mistura, cimento ali, né? Ainda, da caipirinha, da caipirinha. Eu cliquei. Perfeito, né, mano? Nice. Vai, TG, manda 10, aí. Não, não, não manda 10, TG. Mande 10. Manda 10, TG. Não perca tempo, TG. Mande 82. Oi, tem duas palavras passadas agora. Martelo. Guerreiro, começa com F. Futebol. Futebol. Eu acho que é martelo. Eu acho que é ouro. Ouro pra caralho, tá? Vai, Gabs, manda um. 29. Ficha. Tem diário, né, pra anotar as coisas. Diário é o meu segundo aí. Vamos ver, nada. Teclado, né? Ela tecla ali no teclado, né? Tá, ficha na recepção. Vou botar aqui. E o outro diário, talvez, pode ser? Módulo. Módulo difícil, hein? De módulo na recepção. Como assim, módulo? É que assim, eu fiz faculdade esses dias e aí tinha um módulo de recepção lá. Módulo de recepção? É, você viu como essa frase não fez o menor sentido, então não é módulo. Tem um treinador de recepcionistas. Se o recepcionista for um Neymar, então é futebol. E ele bebe muita cachaça. Joga bola. Isso, e ele come terra. Chuta de trivela, então ele é meio curupira. E na frente da recepção tinha o quê? Capoeira. Capoeira? Exatamente. A gente tá ficando muito tempo no time do Gabi ZX. Originou um filme de capoeira. Tá, diário, então? Fiquei, foda-se. Valeu! Era teclado, era teclado. Nossa, pode ser teclado, pode ser teclado. Obrigado, galera. Vocês são uns amores, anjos. O teu arcanjo. Que isso? Vamos clicar na carta preta. A carta preta vai ser clicada agora. Adolescência. É, adolescência, eu acho que ele tá se referindo a filminho de adolescente, né? É, e sempre tem algum baile. Sempre faz bailezinho. A adolescência do curupira. Bailezinho. O curupira. Aê, carta preta veio mesmo, Salgoni. Carta preta! Carta preta! Achei fácil, vou soltar essa música aqui, ó. Eu já me sinto mais inteligente graças ao gabismo. Ah, do teclado tava certa. A lógica do teclado. Quando você tá na adolescência, o que você faz? Como f*** de curioso, filha da f***! Você pode ir no baile, na festinha pra levar a sua namoradinha, enquanto os garotos jogam futebol e jogam bola. Em 2024, jogando futebol, TG. Ué? É verdade, faz sentido. Eu jogo futebol. A gente jogou recentemente, o jogo lá, mano. Eu não jogo futebol, né? A gente jogou, é verdade. Nós temos até um time de futebol dos guris. Só vamos mudar as palavras. A gente vai mudar todas as vezes agora. Vamos mudar... Cada um fala uma palavra. Não, não. Vamos descer o nível aí, seu p***. Grilo, vai. Grilo. Pronto. Gabs, agora. Jabaquara. Jabaquara. E se virem. Fuge. K-pop. K-pop. Ok. Gabs. Console. Console. Eu vou falar rejunte. Se f***. Juliana. Votei, votei, votei. A palavra é voltei. Voltar. Ok, voltar. Vamos começar, então. Quem que é o rejunte? Não, não. Sou eu. Lindo de conta. Lixizão, meu p***. Pera aí, deixa eu ajudar. Aqui, Vx, ajudei. Pronto. Cara, essa é a voz que eu mais odeio que você faça. Por favor, faz menos. Não ligo pra você, Souzones. Eu gosto muito de mim mesmo. Eu sou chocito. Eu vou beber um cafezinho, Souzones. Caralho, mano. Tem sempre uma palavra que me cantera aqui, cara. Eu sou brasileiro. Aqui é Cosbel, bateria humana. Vamos dar. Tá, vamos tentar isso aqui. Souzones. Cara, por favor. Você vai conseguir, Souzones. Eu confio em você, Souzones. Obrigado, cara. Tamo junto, viu? Vai. Tá. Eu gosto muito de jogar Minecraft no hospital. O Saci teve que ir no hospital, porque ele perdeu a perna. Tem cadeira de roda, tem cadeira de roda no hospital. Tem cadeira de rodas, tem um aracanã. É branco, porque normalmente as paredes e o hospital inteiro, ele é branco. Isso é psicologia. O hospital que eu fui era todo colorido? Clica no branco. Se não for, Guri, aí eu te meto a porrada, seu filho da puta. Se eu clicar e eu errar, a culpa é sua, viu, seu vagabundo? A culpa é sua, Guri. A culpa é sua. Eu vou. Foda com o jogo. Acaba a tua. Acertamos, seu filho da puta. Seu vagabundo, agora se vira aí. Hoje é de guerra, hoje eu tô com um rabos aqui, meu. Olha só, mano. Espera, você se deu errado. Você se deu errado. Você se estourou uma mão e não? Desde quando mão é palavrão. É o console. E ele leva duas pilhas. É. O Game Boy é de pilha. É o único momento que faz sentido. Eu já brinquei. Eu já brinquei. Que coisa boa, time. E eu sou o Chokito. Eu sou o Chokito. O Chokito, eu te odeio, Chokito. Eu te odeio. Chokito, eu te odeio. Eu sou a minha mãe disso, mas eu nunca... Cala a boca, filha da puta. Tô tentando fazer a gente ganhar. Até hoje não me ofereceram drogas. Chokito, você me dá vontade de curar a mulher de criança. Chokito, cala a boca, mano. É um julgamento. Pode ser bloco, tá? Bloco de prisão. Pode ser bloco. Pode ser bloco de prisão. Eu acho que é julgamento. Tem que o Sassi foi preso por não ter uma perna? Ô, Gavi, você tá ouvindo alguém falando? Porque, poxa... Eu não sei, tem um... É bem difícil eu querer pensar. Tem um zumido aqui no meu ouvidinho. É só, vamos julgar... É bloco, tá? É bloco. Boa! Terminando essa gravação, eu vou bater em criança. Sa, 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 sa. Criança, sa, sa. Olha só, Zones. Olha o beatbox que eu aprendi, ó. Pamonha, pamonha! 50 reais o quilo! Vou dar um tiro na minha perna, gente. Eu tô nem zoando. Austrália, vai ter floresta. Quando o Big Bang estourou, estufa as florestas. É verdade, quando o Big Bang estourou, teve que colocar rejunte no universo inteiro. Cala a boca, Chukito! Cala a boca! Eu vou surtar, Chukito. Eu tô ficando maluco, Chukito. Eu vou surtar a criança, Chukito. Você vai fazer eu ser preso, Chukito. É saci, porque o saci é um personagem folclórico que mora na floresta. Mas eu acho que fugir é colocar, tipo, folclore. Eu acho que levantar alguma coisa assim. É porque as únicas coisas que fazem sentido aqui, além de Austrália e estufa... Ah, é que tem três. Agora eu vou ver que tem neve, sei que era só duas. É, pode estar no meio de uma floresta. Uma vez eu sonhei que eu tava na floresta, e aí do nada... Não perguntei. Outro dia eu sonhei que eu tava na floresta. Não perguntei. Outro dia eu sonhei que eu tava na floresta. Tá, Juliana. Vamos em Austrália aí. Vamos primeiro em estufa, que eu acho que é a mais certa. Vai, eu vou clicar em Austrália. Mais! Vamos, 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 rapaz. Vamos! Mas são os olhos. Eu acho que a gente vai... Chukito, porra, cala a boca! 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 Ele é bolsonarista? Ele é bolsonarista, minha amiga. Se você não cala a boca, eu vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro, Chukito. Tô falando sério. Tem uns comprimidos de fluxetina hoje. Chukito, você vai me fazer votar no Bolsonaro se você não cala a boca. Eu juro. Eu juro. A professora disse que quem vota no Bolsonaro é do diabo. Tá, deixa eu pensar. Eu gosto muito do Alan Zoca. Eu sou muito fã dele. Oi, Alan. Você conhece o tijolinho? Que isso? Eu vou contar pra minha mãe. Mas, Zozones, pensa aí numa coisa pra gente. Cara, eu tô... Mas pensa bem, viu? Não vai dar dica bosta, não, viu? Eu não quero dica cocô, viu? Eu quero uma dica boa, viu, Zozones? Não uma dica cocô. Cara, eu não tô conseguindo. E aí, galerinha, aqui quem fala é o Chukito, e estamos no meu vídeo de Minecraft, e hoje a gente vai construir uma coma atômica do Roperheimer. Chukito, 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 Chukito. Eu não gosto de League of Legends. A minha teta tá ardendo, cara, isso é normal? A minha mãe diz que isso aí é atrito. Trama. Vai, vai, Chukito, vai tomar no seu c... Vai tomar no seu c... O que você passou a vez, o animal? Na verdade, é a prisão, né? Boa! É que o Chukito fica me deixando maluco! Eu vou continuar falando, eu gosto de falar. Eu gosto de conversar com as pessoas. Gente, eu não gosto de ouvir, por favor, para com essa p... Eu não aguento mais. Meu sonho é ser telefonista. BORAAA! Chukito, Chukito. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Chukito. 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 É o Chukito da Chukito. Tá, Juliana, a gente ignora essa dica aí. Ainda tem Austrália. Chukito. Ele está falando igual o c... do Airo. É o Chukito. É o Chukito. Hum... A gente lembra que a gente... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! É o Chukito da Chukito da Chukito da Chukito. É o Chukito da Chukito da Chukito da Chukito da Chukito da Chukito. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Eu acho que é concha. Bloco. Churrasco. Praia, churrasco. Não, não, você está louco. Concha, concha. Bloco. Pamonha. Eles não veem de pamonha na praia? Vamos churrasco. Porque não necessariamente... Você está na praia, mas você não está na areia e na água. Você pode estar na casa de praia fazendo churrasco. O pessoal faz muito churrasco na praia, certo? Carta preta. Pode ser? Eu acho que pode ser castelinho de areia, porque eu gosto de fazer castelinho de areia, filha do mar... Deixa eu pensar! Ô, Gabi, eu acho que é castelinho de areia, porque quando eu era criança eu fiz um castelinho de areia. Eu vou chupar meu próprio... 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 Eu tenho a praia dos sonhos em Guarujá. Na moral, a única coisa de floresta que eu sinto que funciona é cavalo. Não, perguntei. Eu vou fazer uma musiquinha aqui, ó. Vestis, tira essa merda. Eu não aguento mais. Tira. Tira essa porra. Tira. Tô falando sério. Tira agora essa porra. Moleque, tira essa merda agora. Eu não aguento mais, cara. Eu vou mastigar o meu próprio pin... Tira essa merda agora. Mano, meu cérebro já derreteu. Não consigo pensar em nada que pode ser filha de uma filha. Eu vou te matar. Cara, eu esqueci meu próprio nome. Calma, calma. Eu não sei a minha vida. Eu não sei qual é o rumo da minha vida. Seu nome é Adilson. Adilson! A gente não acertou. Grilo? Maracanã. O que é Maracanã? É um campo de futebol, Juliana. O cavalo tá no campo. Eu venho cavalo. Tá? Maracanã. O quê? Ae-e! Isso aí, mano. transferred, Giore Sonho! Brincadeira. Sonho! Sonho na padaria, aquela cantada que você dá na pessoa. Sonho, e agora padaria, é o castelo dos pães. Brincadeira. Mas não faz sentido com praia, né? Não faz sentido com praia. É que eu não sei se vende na padaria, eu chutei, tá ligado? Talvez eu tenha feito uma jogada meio errada, mas enfim, eles vão conseguir continuar depois. Eu duvido o Fuji conseguir conectar aquelas ali. Vende pra mãe na padaria? Cara, não. Gente, eu tô pensando que, tipo assim... Quê? Cara, eu acho que... Ele tá falando com os próprios pensamentos aqui. Eu acho que o Souzones, ele pensou que na padaria tinha ou rapadura ou pamonha. Então, mas pensa em praia também. E por que que tem praia? Falta um de praia, a gente botou concha e bloco. O bloco era de prisão e a gente errou. E aí agora a gente acertou o sonho de padaria, mas tem mais um. Eu tô tentando identificar o praia com padaria. Rapadura não tem. Rapadura não tem na praia. Eu não sei que praia é essa que você vive, Souzones, filho da puta. Eu nunca vi uma praia que veio de pamonha também. A não ser que seja rapadura feita com areia, assim. Armazenada na areia, assim, pra ficar bonita. Moleque, se tu falar mais alguma coisa, eu te dou um tiro. Se não for pra mãe, a gente culpa o Chukito. Pode ser? O que que eu tenho a ver com isso? Tá, vou clicar e se não for, for culpa do GQ. Yes! Nossa, o que foi pra carta preta, amor. Souzones! Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ô, TG, você atrapalhou o jogo inteiro, porque se você deixar só a Ju pensar, ela ia acertar os queis de campo, mano. Eu caguei pra futebol, irmão. Sério? Eu acertei os três? Me explica, me explica. É, da grilo, cavalo e saci, mano. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu atesto que o TG tá numa das chairs mais debaixo, né? Mas assim, ele associar campo com o Maracanã tá 100% correto. Tá certo mesmo, tá certo. Tá, eu sei, mano, mas é porque eu esqueci, velho, dessa porra de Maracanã. Você é carioca, mano. Eu quero admitir, mano. Meu, o time do Chukito ganhou, meu! Mano, nossa, velho, se eu ouvir esse moleque de novo, acho que vai me dar estresse pós-traumático, eu vou começar a tatar nas coisas, eu vou bater no armário, eu vou bater na minha mãe. Nenhum, nenhum, esquece, nenhum. Eu não vou falar o nome três vezes que vai que ele brota aí. Chukito, Chukito, Chukito! Ai!